Pode ser mais um passo importante para a consolidação do Porto da Horta como destino dos navios de cruzeiro, num altura em que se vive num impasse, quanto à reestruturação do Porto Feilense com o avanço ou não do cais destinado aos navios de cruzeiro. O Seven Sea Voyager tem 207 metros de comprimento e 46 metros de toneladas e é o maior navio de cruzeiro que atracou no Porto da Horta. Este navio é uma autêntica cidade flutuante, com casino, spy fitness, boutiques, centro de informática, 4 restaurantes e o último deco do navio é totalmente dedicado às atividades físicas. O Seven Sea Voyager tem uma tripulação de 447 elementos e capacidade para 700 passageiros. Este navio, registado nas Bahamas, foi construído em Génova, Itália, pertence à empresa Regent Seven Seas, que, para além deste, possui mais 4 navios idênticos. A título de curiosidade, uma viagem a bordo deste navio com saída da Horta e chegada à Barcelona para 6 dias de viagem custa à volta de 2 mil euros.